Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo vamos resolver um exercício do método de Newton-Raphson. Já aproveitei aqui para poder construir a função utilizando o GeoGebra, para poder localizar onde vai estar o zero da função. Então a nossa função x³ menos x menos 1, o zero dessa função está localizado entre 1 e 2. E é o que a gente vai fazer utilizando o método de Newton-Raphson. Então no método de Newton-Raphson, a gente tem aqui a definição que ele vai ser um x de k mais 1 igual a um x de k menos f de x de k sobre f' de x de k. Sendo que o critério de parada vai ser f de x de k menor que 1 y. No caso aqui eu peguei o mesmo exemplo que foi utilizado no vídeo de falsa posição, vou deixar aí no card para vocês poderem ver. x³ menos x menos 1 com y menor que 1 meio. Vamos entender graficamente, de uma forma bem rápida, o que é o método de Newton-Raphson. Ele pega uma função f e essa função f, dado um determinado ponto, que você vai colocar como sendo o seu chute inicial, ele vai ser o teu x de zero. Neste ponto aqui, que é o teu x de zero, da primeira etapa, se a gente traçar aqui uma reta tangente, que é exatamente o conceito que nós temos ali para o método, traçando a reta tangente, esse valor aí do teu x de zero, o valor aí que nós estamos atribuindo como x de zero, ele vai estar nessa posição, e aí vamos ter a convergência para poder chegar neste ponto aqui, que seria o quê? Que seria a nossa raiz, que eu estou chamando aqui de x barra. Então a ideia básica é fazer o quê? É provocar essa interação através desse ponto e conseguir chegar neste valor que intercepta o eixo x, que é exatamente o zero da função. Então aqui nós temos o intervalo, que nós já sabemos que a função vai ter um zero entre 1 e 2, essa função, eu vou adotar aqui um valor de x zero inicial, vou colocar aqui minha etapa zero, vou colocar aqui como sendo um valor inicial para poder começar a resolução, de x igual a 2, por exemplo. Vou substituir esse 2 na função f, então vai ficar 2 ao cubo, menos 2, menos 1, isso aí vai me dar um valor igual a 5. Preciso derivar essa função porque no critério aqui nós vamos precisar da derivada no denominador, então aqui o nosso f' de x, ele vai ser 3x² menos 1. Então eu vou fazer a substituição desse mesmo 2 aqui para essa etapa, então vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado menos 1, isso aí vai dar 11. Agora eu vou aplicar para encontrar o x da nova etapa, essa ideia, né, x de k menos f de x de k sobre f' de x de k. Então o nosso x de k é 2, menos o f de x de k vai ser 5, dividido por f' de x de k que é 11. O resultado disso daí vai ser 1,5455. Com esse valor aqui nós vamos determinar o y, como é que a gente vai determinar o y? substituindo este cara em f de x, porque f de x tem que ser menor que y. Então a gente vai fazer a substituição desse 1,5455 no f de x. Então aqui o nosso y vai ser o próprio f de x, então ele vai ficar 1,5455 elevado ao cubo menos 1,5455 menos 1. Isso daí vai resultar em 1,14755. Observa que ele não atingiu ainda, né, o f de x aqui está maior que y, porque o nosso y é meio, então a gente tem que continuar. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse 1,5455 e passar aqui para a próxima etapa. Vou repetir o processo, né, 1,5455. Vou substituir aqui, 1,5455. f de x, k já é esse próprio valor, porque a gente só está repetindo ele aqui. Então toda vez que você preenche esse cara, você já pode jogar o valor para cá, porque ele é o próprio valor da função. Então isso aqui vai dar 1,145755. Vou substituir aqui na derivada. Então vai ficar 3 vezes 1,5455 ao quadrado menos 1. O resultado, isso daí vai dar 6,1653. Trago novamente para cá, x de k mais 1 vai ser quem? Vou pegar o nosso 1,5455 menos o f de x, que é 1,145755, dividido pelo f' que é 6,1653. Isso aí vai dar um valor de x de k mais 1 de 1,3596. 1,3596. Vou substituir na nossa função. 1,3596 ao cubo menos 1,3596 menos 1. O resultado disso deu 0,1537. Observa que o y é 1,5, nós chegamos em 0,1537. Então nós atingimos a raiz para esse intervalo. Dá uma olhadinha no Excel como é que vai ficar a montagem dessa tabela. Então aqui a nossa tabela, eu já deixei ela montada. A etapa que seria o k, o x de k, f de x de k, que vai ser lá x ao cubo menos x menos 1. O nosso x está em b4. Depois, f' de xk vai ser a derivada desse k. Então 3 vezes x ao quadrado menos 1. E aqui o x de k menos f de x de k sobre f' de x de k. Então ele vai sair o x de k mais 1. E aqui a gente tem o f de x de k mais 1, que seria o nosso y. Que é exatamente a função. x ao cubo menos x menos 1. Então apenas reproduzimos o que foi feito no início. A substituição e chegamos aqui no resultado. Como o intervalo é entre 1 e 2, você pode trabalhar aqui e ver qual é a melhor condição de convergência. Por exemplo, se a gente colocasse como x de k igual a 1 no nosso x0, ele ia convergir muito mais rápido. Pode ver que ele ia chegar aqui com 0.1 e esse cara 0.875, porém com o mesmo número de etapas. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 1.5, ele vai convergir logo na primeira. Porque a raiz está muito próxima do resultado, né? A raiz encontrada foi de 1.3596. Então ela está muito próxima do resultado. Então o valor que você chutar dentro do intervalo, quanto mais próximo ele estiver da raiz, mais rápido vai ser a convergência. Então nós só colocamos aqui os valores limites. Que seria 1, que eu fiz a simulação aqui agora, e 2, que foi resolvido no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vocês tenham entendido o método de Newton Rapson. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de fazer sua inscrição no canal e até o próximo vídeo.